Fala nação gloriosa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo com uma notícia que saiu agora há pouquinho. Não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Bora para a notícia! Chay, do Botafogo, estou largando no Twitter. É muita propagação de ódio. Para minha saúde mental, estou me distanciando um pouco. Melhor jogador do Botafogo no título da Série B, carismático e identificado com a torcida, Chay sempre interagiu bastante nas redes sociais, principalmente no Twitter. Nos últimos tempos, porém, o Meia diminuiu o ritmo de tweets, apesar de gostar do contato com o torcedor. Ele explicou o motivo em entrevista ao Charla Podcast, tenho que largar o Twitter, risos. Chegou um tempo que estava mexendo com o meu psicológico, estava ficando abalado. Nego gosta de falar mal, risos. Agora faço piada direto. A última alguém comentou, Chay não joga nada, firuleiro. Fui lá, curti e comentei. Calma, hater, vai dar tudo certo risos. Aos poucos estou largando, afirmou Chay. É chato porque tem pessoas bacanas, que querem saber o dia a dia, e você interage. Sempre tive isso dentro de mim. Quando você atinge um certo nível, já fui torcedor e fã, você quer se aproximar de alguém que você gosta. Mas o Twitter foi me desanimando legal. É muita propagação de ódio. As pessoas não sabem seu dia a dia, sua vida, o que você passa. Mas se sentem no direito de falar que você faz isso ou deixa de fazer aquilo, que tem que fazer desse jeito ou do outro. Muitos não viveram o que vive um atleta de alta performance. Fui largando aos poucos. Às vezes dou um bom dia ou boa tarde. Peço desculpas. Mas para minha saúde mental estou me distanciando um pouco. Acrescentou. Galera, o que vocês acham? O chai tá certo em dar um tempo nessa bagaça de Twitter? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E diga de qual cidade você torce pelo glorioso. Deixe aquele like, e até o próximo vídeo.